Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de combustíveis. Começaram a valer nesta quarta-feira os novos preços da gasolina e também do diesel vendidos pela Petrobras para as distribuidoras. Mas o aumento vai ser menor do que se esperava com a volta da cobrança dos impostos federais. A gasolina subiu até 34 centavos nas bombas e o etanol, 2 centavos, com a reoneração parcial dos combustíveis. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, considerando a redução de 13 centavos para o litro da gasolina e de 8 centavos para o litro do diesel nas refinarias anunciados pela Petrobras. Com a redução do valor, o litro da gasolina para as distribuidoras baixou 3,9% e passou de R$ 3,31 para R$ 3,18. Vale lembrar que a gasolina teve uma alta de 7,46% no preço médio do litro anunciada em janeiro, antes de Jean Paul Prat ser nomeado presidente da estatal. No caso do diesel, a queda foi de 1,9% e passou de R$ 4,10 para R$ 4,02. É a segunda vez que o preço do diesel é reduzido no mês de fevereiro. As alíquotas do PIS com fins para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha estavam zeradas desde o ano passado. Em 1º de janeiro, o presidente Lula assinou a medida provisória que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024. Para manter a arrecadação de quase R$ 29 bilhões, o governo brasileiro decidiu taxar a exportação de petróleo em 9,2%. A decisão tem o objetivo de compensar uma perda de arrecadação pelo governo federal. A nova medida provisória tem validade até o fim de junho. A partir de julho, a desoneração vai depender da votação no Congresso. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltam aos níveis do ano passado, com a reoneração total. E atenção agora para essa dica. Começou hoje um mutirão para a renegociação de dívidas online com bancos e financeiras. Aliás, uma bela oportunidade para os 70 milhões de brasileiros que estavam inadimplentes em janeiro, segundo dados da Serasa Experian. Durante todo o mês de março, os brasileiros inadimplentes têm a oportunidade de renegociar as dívidas feitas com bancos e financeiras num mutirão de negociação e orientação financeira promovido pela FEBRABAN em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor e os PROCONs de todo o país. Podem ser negociadas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades, exceto aquelas em que algum bem foi dado como garantia. A ação acontece logo após o país ter registrado o recorde no número de inadimplentes, com mais de 70 milhões de pessoas nessa condição em janeiro de 2023. O levantamento foi feito pela Serasa Experian. Cinco anos antes, em janeiro de 2018, havia cerca de 59 milhões de brasileiros inadimplentes. Além da inadimplência, segundo a Serasa Experian, o valor das dívidas cresceu 19% no período. Cada inadimplente deve, em média, R$ 4.612. Em janeiro de 2018, o valor médio era de R$ 3.926. Para fazer uma negociação, o cliente pode procurar diretamente o banco ou a financeira de quem é credor por meio dos canais digitais oficiais das instituições ou pela página consumidor.gov.br. E as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil suspenderam as buscas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, em razão de novas chuvas. A forte chuva que atingiu a cidade na tarde de terça-feira deixou cerca de 30 bombeiros ilhados em uma área de risco, no bairro da Baleia. O grupo que procurava o último desaparecido precisou ser resgatado. A Defesa Civil emitiu um alerta para chuva forte na região, com possibilidade de novos deslizamentos. Está aí, então, o alerta. Válido esse alerta até quinta-feira. Segundo o governo do estado, até o momento, no litoral norte, foram confirmadas 65 mortes. E eu mudo de assunto agora para trazer os destaques internacionais e, aliás, com uma notícia muito triste. Pelo menos 36 pessoas morreram e 85 ficaram feridas após a colisão de dois trens na cidade de Larissa, que fica no centro da Grécia. Nesta quarta-feira, o diretor da estação de trem da cidade foi detido e o procurador da Suprema Corte ordenou uma investigação. Um trem de passageiros que realizava o trajeto entre as cidades de Atenas e Tessalônica se chocou com um comboio de cargas próximo à região de Larissa, no centro do país. De acordo com a empresa responsável pelos trens, cerca de 346 pessoas viajavam nos veículos no momento do acidente. As mortes confirmadas foram de passageiros que estavam nos três primeiros vagões. De acordo com as equipes de emergência, pouco mais de 200 pessoas foram retiradas do trem sem ferimentos. Já os feridos foram encaminhados para hospitais próximos. O Ministério da Saúde da Grécia disse que a maioria dos passageiros eram estudantes que retornavam para a Tessalônica após um fim de semana prolongado. De acordo com relatos, o trem estava atrasado e parou por alguns minutos quando o estrondo foi ouvido. Após a colisão, os trens descarrilaram e um grande incêndio tomou conta do local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pelo menos 17 caminhões tentavam apagar as chamas. Mais de 30 ambulâncias se deslocaram para a região para realizar os serviços de resgate. Após a tragédia, uma reunião foi convocada para investigar as causas do acidente, que foi considerado o pior da história do país de acordo com a imprensa. Já o governo grego decretou luto nacional de três dias. E um diretor do FBI disse que a pandemia de Covid-19 provavelmente surgiu após um acidente em um laboratório na China. A afirmação acontece logo depois dos Estados Unidos divulgarem um outro relatório sobre a possível origem da doença. A China negou as alegações e disse que o governo americano está promovendo uma campanha de difamação contra o país. O diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou na terça-feira, em uma entrevista à emissora Fox News, que a agência acredita que a pandemia de Covid-19 foi provavelmente provocada por um acidente em um laboratório na cidade de Wuhan, na China. Wray também acusou o governo do país asiático de tentar impedir os esforços americanos para investigar a origem da doença. A afirmação do diretor do FBI vai ao encontro de um relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos que defende a mesma tese. Outras agências americanas, no entanto, acreditam que o vírus surgiu de maneira natural no mundo. Nesta quarta, Pequim negou de maneira veemente as alegações de Wray e criticou o que chamou de politização feita sobre o assunto. Os Estados Unidos mais uma vez levantam a teoria do vazamento em laboratório, que não vai descredibilizar a China, mas sim eles mesmos. Nós pedimos que os Estados Unidos respeitem a ciência, parem de politizar a origem do coronavírus e parem de tentar minar a solidariedade da comunidade internacional na busca por respostas. Pesquisadores consideram crucial determinar a origem do coronavírus para combater a pandemia de covid-19 e evitar novos surtos. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto